Oh, moradão apaixonado, paulinho de empalhadura, meu amigo sonadão, greone, barrerito. Essa é a última vez que me beijo, somente vim dizer adeus e partir, não vou nem sequer pedir um beijo, sei que seria inútil pedir, não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim, sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre eu perdi. O meu sonho de amor morreu, quando no seu coração eu morri.